Música Salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou aqui com mais GM no NBA 2K15 Estão vendo que eu estou aqui no menu e nossos próximos jogos ali são contra os Bucks, o Thunder e o Bulls Porém, no último vídeo eu perguntei pra vocês, avisei na verdade que eu queria trocar o meu center né cara O meu center reserva aí pra ser reserva do DeAndre Jordan e eu fui atrás de alguns, como vocês vão ver aí agora Sim, o principal que eu fui atrás foi o Joel Embiid, draftado na terceira posição se não me engano no último draft Pelo Philadelphia 76ers, daí eu vou aqui oferecer o Olinic e o Cliff Alexander né Pelo Embiid, mas eu vou tentar aqui mudar um pouquinho isso aqui Eu não sei exatamente o que o Phonics, o que o Phonics ó O que o Philadelphia 76ers vai aceitar Mas eu vou tentar entubar duas escolhas de draft de segundo round Enfim, escolha de segundo round não vale pra nada se não pra ser queimada nessas trades né Como vocês sabem, então eu vou enviar aqui o Kelly Olinic, como eu falei, Kelly Olinic apesar de ser bom Ele não defende nada e não é um bom banco pro DeAndre Jordan né Então eu quero trazer o Embiid de qualquer forma Então eu vou botar aqui o Cliff Alexander aqui, vai ser essa Troca que eu vou propor Eu vou colocar aqui um jogador de contrapeso né cara, pra fazer um contrapeso no salário Vou colocar esse cara aqui ó, Shao Lung Deixa eu ver Vocês vão aceitar, aí ó, aceitaram galera Então consegui trocar o Kelly Olinic, duas escolhas de segundo round aí De 2016, mais o Cliff Alexander né Pelo Joel Embiid e o Shao Lung ali Que é um point forward que vai vir também a contrapeso de salário Galera, consegui então o Joel Embiid pro nosso banco Ou quem sabe pra ser titular né, da nossa reconstrução Vamos dar uma olhada aqui nele no nosso roster Olha só ele aí, camisa 42, Joel Embiid Mito né cara, overall 82, olha só cara Muito bom, ele tem médias B ali dentro do garrafão A mais, né, no ataque Muito bom, defensivo também dentro do garrafão Ele tem muito bom ali também C Enfim, vamos pro jogo Caímos então aqui no TD Garden O templo sagrado do basquete, casa do Boston Celtics aí Olha as meninas aí de Boston dançando, fazendo aquela festa toda Vamos então, coloquei o Joel Embiid de titular aqui no nosso time Coloquei o Jordan no banco, só pra ver como o Joel Embiid vai se sair mesmo No começo do jogo né, descansado e tal Vamos lá, a bola vai subir Vamos ver como é que ele se sai Já venceu o Jump, hein O Birotit soltou ali no Carter Williams Olha o Russell Olha o Carter Williams, vai pra dentro Vai pra dentro o Carter Williams, boa Colocou a linha da bandeja Remarcação Ai Nossa O Westbrook começou com tudo o rebote do Bill Olha o contra-ataque Bora Embiid Vai Embiid Alley up, baby Alley up, baby Olha o Embiid aí começando os trabalhos aqui em Boston Olha o que você precisa se você quiser ganhar na frente Após a parede aqui Boa Olha a parede aqui, boa Vai pra dentro Oh Vindo a cesta Brad De Bill Chamam o Birotic ali Vai pra dentro Tem que ser assim Brad De Bill aí Jogando bem Começou bem Olha o contra-ataque John Waiters Olha o John Waiters Olha a defesa, olha a defesa Boa, Marcos Smart com rebote, olha o contra-ataque Simbora Olha o Noel Ah não, não fiz isso, que que deu certo Ele não fiz isso, cara No momento, Embiid no banco Vamos, vamos marcar e sair o Ashe bruto Ai ai Smart Vai Bill Vai Bill pra 3 A defesa tá boa, hein Olha o Marcos Smart Eeeem, G1 Mudei O Rezão ia pedindo, hein Thornton também enquadra Grotic fez a parede, olha o Moj Foi um lindo passe, lindo passe no DJ Dendred Jordan, baby Olha o passe Faz a parede aqui, Jordan Vai Zayn Vai Zayn Boa, pra 3 Mais uma 30x23 aqui No final do primeiro quarto O Okla Rumo Seri Tenda vai vencendo Cara, mesmo mudando o time O Okla Rumo Seri Tenda é um time muito forte, né Com o Drew Run aí E o Westbrook É um time bastante forte Embiid Abaixo defensivo Hudgen Olha o Hudgen Olha pra dentro Hudgen usando o corpo Boa Embiid mais um rebote Máquina de rebote É o quarto dele Carter Williams Chamou ele Pra presença Carter Williams Fez a volta Vai Hudgen Vai Hudgen Arremesso perfeito Faz a parede Isso Vai Hudgen É automático É automático Essas bolas Contra-ataque Olha o B Olha o B Bela transição Fechou Embiid Vamos pro trabalho de post Vamos ver o que ele sabe fazer Vamos ver o que ele sabe fazer Fake Olha o Embiid aí Boa Solta a bola Olha o Bill Gira Bela Bela bola Com muita calma Brady Bill No momento Embiid e Jordan Enquadra Boa bola Lindo passo Fecha aqui Isso Isso Muito bom Marcos Smart Marcos inteligente Baby Olha só Faz a parede aqui Botar o E-Zone Aqui Enquadra Ô Bill Hudgen Boa marcação Boa marcação Simbora pro contra-ataque Terence Ross Olha ali Olha ali Boa Choro Aí caiu Ele forçou um pouquinho Para de forçar Essas jogadas Aí O Hansel O Ash Ah não É o Reboa É o Reboa Boa Roubou pro Lito Cartel Williams Olha o contra-ataque Vem Terence Ross Vem Ross Ah layup Baby Vem DJ Para aqui Para aqui Boa Usando pick and roll Fechou muito bem Russell West Cara Fechou é Pra 3 Cartel Williams Deixa ele passar não Boa Embiid Ai Vai Boa Boa Embiid Mito Temos que ver Não peraí Vamos ver isso aqui Vamos ver esse lance Olha só como o cara é um bom defensor Velho Olha Russell West Achou um lindo Passa ali no Lamb Olha o Embiid Protegendo o aro Protector rim Ou rim protector Olha lá Achei até que foi falta ali Mas tudo bem Embiid baby DJ Faz o Isso Faz o pick Mano Morta Ai Olha o Jordan Fake Bela Bela bandeja Ai cartel Ele deixou o cara passar Pega Vai no Car Ai Caralho O cara tava sozinho Errou Final de segundo quarto Então Halftime Estamos vencendo ali 58-49 O time tá muito bom Com o Embiid E o Jordan enquadra Então a defesa fica muito boa Fica de elite Vamos voltando então Vou tentar colocar aqui Fazer uma mudança no time Colocar o time basicamente em reserva Pra começar esse terceiro quarto E quando dá uns 7 minutos ali Voltar com o time titular Tô gostando até agora Do Embiid Deixa essa marcação aí Bora Cartel Ah Pula pra contestar Pelo menos Né velho Durant Ih Tanda bola que o Durant Tentou virar ali Tá fácil né Durant Não tá fácil Olha ali ó Líderes da liga Passou bem rápido Não deu nem pra ver Pedido de tempo aqui Então vamos ver Se a gente consegue colocar O nosso time aqui É Vou colocar aqui Não Vou colocar o Embiid E o Jordan enquadra Né Porque eles terão aí Dois defensores de ar Vamos ver como é que eles Se saem juntos Né Cadê Bill Boa Jordan Boa Jordan Ai não foi o Jordan Para a defesa Ah não Bill Boa Jordan Foi bloque hein Olha o Deandre Jordan Velho Como protege o ar O garoto Olha o contra-ataque Se liga Na L&M Pequenou Pequenou Com o Marcos Smart Aproveitando muito bem Um ponto de vantagem Brady Bill Se apresentou Embiid E pro pique Brady Bill não aproveitou Mas ele segurou muito bem No ponto do garrafão Bom Embiid Vai Simbora o trabalho de push Simbora então Olha o Embiid Olha lá Olha só Fizendo toda sua malha molência No trabalho de push Faz a parede Minutite Porra Mas olha Boa Marcação Ah Boa Roubou o porulito Contra-ataque Vamos Embiid Vamos Embiid Alê Yep baby Embiid tá mostrando toda sua malha molência hoje Bora Royce Não Deixa o cara sozinho lá Chega aí Chega aí Boa Embiid pegou rebote Mais um Vamos ver se acerta aqui Acerta garoto Ah Tô galera Tô gostando dessa dobradinha na defesa né Embiid de Andrade Jordan Cara o garrafão tá fechado Literalmente Ninguém tá conseguindo passar Cadê a parede? Tem que ter o pick and roll sempre pra me auxiliar aqui né Ó Ó Sem pick and roll não dá pra fazer essas jogadas velho Ui fechou Reg Jackson Lesonha Segura Lesonha Boa End 1 Minutite Isso Bate na massa Russell Persever Da zona morta Pra 3 Olha quantos ataques Eu não resisto Eu não resisto Como o cara passa correndo assim cara É A lei up na certa Abaço por ele Noel Noel marcando o lembre Ai caralho Cochilei Ah esse rebote aí Esse rebote ofensivo aí galera Bem smart Vai Embiid Eeeen 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 Deixa aqui Cadê screen Cadê screen Ai Acabei errando Olha lá Contra-ataque Russell Waiters Nossa Olha o Waiters Boa 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 screen Rudge Gay Pra 3 Perdendo aqui por 3 pontos No último quarto Olha o Marcus Smart Opa Usou bem a screen Olha o Marcus Smart fazendo dançar ali Russell Westbrook Se liga no swing Russell Se apresenta Jordan Vai Rudge Vai Rudge Boa Deixando o Turing empatado Block Ah a bola voltou na mão do Kevin Durant Certinho Block Vou saindo ali Bom Celtics vai perdendo aqui por 2 pontos Pedido de tempo em quadra Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra melhorar esse time Apesar dos caras serem muito bons juntos Eles cansam muito rápido né cara Eu quero deixar eles até esgotarem aí O NVIDIA e o Jordan na frente Eu vou botar aqui o Carter Willis que tá mais cansado né O NVIDIA e o Jordan na frente O NVIDIA e o Jordan na frente Ah não deixei sozinho Ai Demone Ai Bill Pode chutar Ah não caiu essa bola Não acredito Release foi bom Release Ah o release foi bom Buscar mais uma bola de 3 Não vai ter jeito Vai Bill Agora tá sozinho Agora é perfeito A mais O que? Como que essa bola não caiu velho Foi release a mais Ok Torto É sempre ele ó Ó Sempre ele Tendo que fazer a falta aqui Rebote Torto Solta Solta a bola Mais uma Daí mesmo Boa Mantendo no jogo 4 pontos 6 pontos Tem que acertar essa bola Tem que acertar essa bola Ah já era Já era Aí já era Tinha que ter acertado aquela bola Vai Torto Ah release a mais 2K Acredito nisso Aí a vaca deitou Galera 118 pro Oklahoma City 110 pro Boston Celtics Derrota aqui dentro do TG Garden Na estreia do Joel Embiid Bom Tem alguns pontos positivos Dessa derrota Uma É que eu gostei da rotação Com o Embiid De Power Forward E dentro da Jordan de 100 Ou vice-versa Jordan de Power Forward Embiid de center E Eu tô errando Muitos de vocês falaram Que eu tô errando Na minha rotação Tô deixando Os meus reservas Jogarem bastante E isso É bastante claro Que eu tô errando nisso Então o que eu vou fazer Vocês viram que os jogadores Já ficam um pouco cansados Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os titulares Até esgotar Eu vou deixar os jogadores Bastante Vou deixar aí Eles mais ou menos Com 30 minutos de quadra Pra cada um E vamos ver o que vai acontecer Eu vou mudar essa rotação O que vocês acham De botar o João Embiid De titular Junto com o Deandre Jordan Eu gostei dos dois juntos Como eu falei A defesa fica muito boa O ataque não fica tão bom Dos homens do garrafão Dos big men Só que eu gostei Vai ser uma dupla muito boa As torres gêmeas Vai ser muito legal Porque O Jordan é um bom defensor O Embiid também tem tudo Pra ser um excelente defensor Como eu mostrei pra vocês No começo O overall dele De defesa dentro do garrafão É muito boa Então tende a melhorar A nossa defesa de garrafão Então os dois tem que começar juntos Porque se um começar a titular E o outro no banco Um cansa mais O outro cansa menos E quando os dois Estiverem em quadra Um terá mais cansado E o outro não Enfim Bom Então deixa a opinião De vocês aí galera Não esqueçam de deixar Nos comentários O que vocês acharam Beleza? Então eu já estou ficando por aqui Se você gostou E gosta da série Do canal Não esqueça de deixar Aquele like maroto Espalha por aí Compartilha o vídeo Com quem você Sabe que curte basquete Ou está começando A curtir basquete Vocês sabem Por aqui nós temos Mais GM Temos o My Career Temos série de NBA Teremos também Podcast Série do Draft Especial Teremos muita coisa aqui Sobre o NBA Ainda no canal Que só tende a crescer A NBA no Brasil Agora com o EsporteV Agora com Com muitos dias Aí Na TV Para você assistir Jogos da NBA Só tende a crescer O basquete E eu espero que o canal Vai junto aí Com essa onda boa Que está aqui De NBA no Brasil Beleza? Então faça a avaliação do vídeo Eu estou ficando por aqui Nos vemos no próximo Fui